Vamos pra lá que ela está me esperando, Rose Martins, bem-vinda! Oi, Carol, muito obrigada! Você tá bem? Estou bem, e você? Eu também, graças a Deus. Os meninos brincaram comigo que cestou, porque este final de semana eu vou ter uma foquinha, vou dar uma passeadinha, então eu já tô no clima do cestou. Mas aqui eu vou aproveitar pra aprender essa maquiagem e pra entender um pouquinho, a gente falou da cromoterapia e o quanto as cores podem, sim, apresentar, ir ao encontro ou nos devolver emoções que a gente quer passar. O que você pensou? Você vai trazer uma maquiagem especial, mas ela está voltada pro que você é realmente ou você pensou para o programa? Quero saber na real. Na verdade, Carol, eu pensei as duas coisas, tá? Eu gosto muito dessa cor, eu acho que o roxo, ele é muito bonito, ele passa uma autorresponsabilidade pra gente, igual o nosso amigo falou. E é uma cor que ela fica muito boa em vários tons de pele, ele fica bom na menina que é mais branquinha, na mais morena, naquele tom de pele um pouquinho mais quente também, mais queimado. E outra coisa também, Carol, eu quis trazer essa proposta só na parte inferior aqui dos olhos, e não colorir os olhos todos. Por quê? Porque eu acho que às vezes a pessoa não está tão acostumada com cores, então é melhor você ir incluindo as cores na maquiagem aos poucos, tá? A pálpebra superior, ela fica super bonita também com cor, mas pra quem não está tão acostumada a incluir cores, vai aos poucos, trabalha primeiro a sua parte inferior, gostou, achou bacana, depois a gente sobe e faz a nossa parte superior. Tá bonito, né? Tá bonito, né, Carol? Então é um marronzinho dando evidência ao rosa, que o Daniel contou pra gente, que é essa questão da feminilidade, né, que pra passar ali, dá até aquela... Agora tô me lembrando de uma palavra que eu achei chave no rosa, que a gente pode até passar uma coisa até mais infantil, mais leve. Sim, eu misturei as duas cores, tá, Carol? Misturei um pouquinho do rosa e misturei um pouquinho do roxinho também, tá bom? Ah, o roxo também já dá um up. Já dá um up. Vamos lá? Vamos lá, gente. Então, já fiz um olhinho, vamos começar agora o outro olho. Eu vou pegar um pincel de esfumar, tá? Pincel mais gordinho mesmo, normal. Vou começar, Carol, com uma sombra. Eu gosto muito desses marrons mais terrosos, tá? Vou pegar a sombra. Lembrando que eu trouxe a minha esponja, eu já tirei o excesso de base corretivo, que fica normalmente na nossa pálpebra móvel. E vamos lá, gente. Pra quem não tem tanta prática, se você quiser elevar um pouquinho a sobrancelha só pra ter mais visibilidade na sua pálpebra, pode fazer. Pra quem tem mais habilidade, eleva um pouquinho o queixo, abaixa o olhar e vamos começar. Vou começar, Carol, aqui no meu cantinho externo. Vou depositar mais quantidade de cor aqui. E o restinho que sobrar no pincel, eu venho aqui pro restante do meu olho, tá? Então, mais quantidade de sombra aqui no nosso cantinho. E o restinho eu venho trazendo aqui. O que eu sempre faço muito, que eu acho que vocês já estão muito acostumados a ver, eu sempre tiro excesso de produto no dorso da mão, tá, Carol? E aí eu venho aqui e pego mais. É construção, tá, gente? Eu sempre falo isso. Precisa ter paciência pra construir esfumado, delineado, tem que ir aos poucos. Então, vamos lá. Novamente, eu vou colocar mais quantidade de sombra aqui no canto. Um pouquinho, Carol, mais pra baixo do seu côncavo, tá? O restinho que sobrar no pincel, a gente vai lá pro meio do olho e dá uma pigmentada, porque, na verdade, a intenção maior é ter cor aqui no canto. E aí, vou jogando aqui pra fora. Tá. Só pra ficar mais gateado, que fica bem bonito. Só com o restinho que sobra no pincel. Eu não pego mais produto, tá, Carol? Ó. E aqui eu já tenho uma corzinha. Tá bom? Eu vou pegar um marronzinho um pouquinho mais escuro, só pra dar um toquinho. Pega um pouquinho, tira o excesso. E vem aqui no cantinho, perto dos meus cílios. É só pra dar um charminho, escurecer um pouquinho mais esse canto. Bonito, hein? Fica bonito, né, Carol? Ah, eu achei legal. E é uma coisa... Ó, tira o excesso de novo. Dorso da mão, gente. Eu termino a maquiagem toda suja, mas não tem problema não. Depois a gente lava. E prontinho. Vai do gosto, tá, Carol? Segura essa parte. Vou lá e já volto. Combinado. Pra gente aprender, então, embaixo, que é o que também abre os olhos. Abre os olhos. E é o que vai dar essa, né, essa sincronia com a cromoterapia do que a gente aprendeu. A gente vai para o rosa da maquiagem, que ficou bem elegante. Sim. Carol, antes... E moderno, né? Ficou bem bacana. Antes de fazer a parte de baixo, eu só vou pegar um pouquinho aqui de iluminador. Tá. Tá? Com o dedinho mesmo, não tem problema. E vou vir aqui, ó. Só pra dar um charmezinho que eu adoro brilhinho. Gente, fechado. Então, vamos lá. Palhetinha aqui de... Ai, que legal essa palhetinha. Palhetes bem coloridas. Essa é cromoterapia pura. Essa é cromoterapia pura, né, Carol? E aí, gente, uma dica pra você que tá aí em casa. Muitas pessoas me perguntam, Rose, como fazer pra sombra colorida ficar mais pigmentada? Porque sombra colorida, Carol, é muito complicado de pigmentar. Ela mancha. Ela mancha. É uma coisa. Gente, umedeçam um pouquinho o pincel de vocês, tá? Pode ser com água mesmo. Eu peguei a água aqui. Mostra pro Toninho, por favor, essa sua palheta. Lógico. É, eu só vou precisar tampar aqui. Ah, tudo bem. Tá bom. Não, aí você deixa com o Toninho. Ele tampa, né? Ele tampa. Aí, garoto. Ó. Glaucia babou também. Isso aí é legal, hein? Essa palheta é maravilhosa. Então, vamos lá. Umedeci um pouquinho a ponta do pincel. Esse aqui é um pincel lápis. Ele é mais fechadinho, tá? Vamos lá. Peguei a sombrinha. Tira um pouquinho do excesso e vamos começar a pigmentar, ó. Vou aplicando, Carol. E aí, o que eu já faço, gente? Já vai esfumando, porque fica muito mais fácil do que você marcar e depois esfumar, tá? Então, vamos lá. Tudo construção, como a gente acabou de falar. Pega um pouquinho, faz, volta aqui, ó. E eu vejo muita gente com medo, Carol, de descer muito a sombra aqui na parte inferior. Meninas, não tenham medo, tá? Fica super bonita. É só esfumar, não marca, não deixa com olheira. Fiquem tranquilas, tá bom? Então, me desce o pincel e coragem. Olha como a cor fica extremamente forte. Lindo. Tá? Vou tirar um pouquinho o excessinho aqui na mão novamente. E aí, eu dou uma esfumadinha só nas bordas. Puxa um pouquinho aqui pra cima, não tem problema. E, ó. Esfuma as bordinhas. Vou pegar um pouquinho de brilho da outra corzinha, porque eu não resisto. Prontinho. Eu só vou voltar, Carol, com o outro pincel, que foi o pincel de esfumar, só pra eu dar acabamento aqui no finalzinho e não deixar nada marcado, tá? Prontinho. Olha como a cor fica extremamente forte. Mas é por quê, gente? É porque molhamos o pincel. E se a gente quiser passar na pálpebra, Rô? Aí é construção, Carol. E aí, gente, uma dica. Pra esfumar, pode ser esse tipo de pincel, mas pra depositar a sombra, precisa ser aquele pincelzinho um pouquinho mais achatado. Pra depósito de sombra. Esses pincéis aqui, eles têm a função de esfumar. Vamos mostrar esse aqui. Quando são cores marronzinhos, coisinhas mais terrosas, que não tem tanta necessidade de quantidade, não tem problema. Agora, com sombra colorida, não funciona. É só pra esfumar as bordas. Perfeito. Tá certo? Eu vou finalizar aqui com o nosso rímel, que dá todo o charme aí pra nossa maquiagem. E eu também sou extremamente viciada em rímel, vocês sabem. E você já deu a dica de como ficar enorme. De como passar. Olha eu fazendo aqui, ó. Diquinha. Vai penteando, né? Vai penteando. De cima pra baixo, de baixo pra cima. E passa por trás. Olha lá. Tá? Fica lindo mesmo. E você ainda vai ensinar uma boca? Ah, eu vou ensinar o bocão. Tá todo mundo fazendo. Adoramos. É o daquele pá. Né? Ó, só vou passar um pouquinho embaixo também, só pra não ficar faltando aqui. Eu trouxe outro rímel, mas eu faço com esse mesmo, não tem problema. Só quando a bordinha do rímel for muito grande, só toma cuidado pra vocês não mancharem, tá, gente? E prontinho. Arrasou. Gostaram? Agora nós vamos pra essa boca, Mara. Vamos pra boca. Vamos lá, Carol. Lápis de boca. Tá? Normal. Eu gosto bastante desses aqui, assim, tá, Carol? Retráteis, porque eu acho que eles fixam melhor na boca. Então vamos começar. Eu vou prender os lábios e eu vou deixar só a bordinha dos meus lábios, a mostra, pra eu ter aí uma base de onde eu vou fazer o desenho. Então vamos lá. E é sempre pra fora, né, Rô? Já tô saindo um pouquinho da linha do meu lábio, tá? Pra aumentar pra fora. Ah, hein? Cai, Raoca. Fiz um lado. Vamos agora lá pro outro. Acabou muito. Olha lá, é bem cor de boca mesmo, né? Fica super natural. Tá? Agora eu vou fazer a parte de baixo. Prendi. E, ó. Lápis é legal, né? É legal, é. Ele faz um contorno, fica bonito. Eu acho que a maior dificuldade, às vezes, é encontrar o produto que você vai passar internamente do mesmo tom do lápis pra ficar uniforme. Mas, às vezes, Carol, tem umas bocas que eles chamam boca ombre, que você faz a parte de fora mais escura e a parte de dentro mais clara. E tudo bem. Tudo bem. E fica bonito. Você só precisa, na verdade, fazer isso aqui. Pegou um cotonete. E, ó, esfuma. Porque aí não fica tão marcado, tá, Carol? Ó. Sabe tudo, Rosemar. É o pulo do gato isso daqui, gente. Gostei disso. Ó. Ah, você tira o excesso e esfuma. Ele espalha. Tá? Vou fazer embaixo. Truque é tudo, né? Gente, truque é tudo na vida da pessoa. Vamos pegar agora o batom. É parecido a cor, mas não chega a ser 100% igual, tá, Carol? Ah, mas já é com essa esfumada que você deu, já... Já fica melhor, né? Enquanto você vai passando, tem uma perguntinha, né, Glaucia? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Vamos lá. Obrigada, Sara. Beijo. Como eu faço um degradê de sombras no roxo igual a da modelo do quadro anterior? Sara, você vai... Você precisa de tons diferentes de roxo, tá? Ou, caso você não tenha, você começa depositando a sombra e depois você vai esfumando com um pincel de esfumar, porque já tira o excesso, ela não vai ficar tão forte e você vai conseguir fazer um degradê bem bonito. Muito bom. E pra finalizar? Então, mesmo algo que a gente tá, assim, acostumado a passar, como é o gloss, tem que passar devagarinho, assim, dividir a boca mesmo, né? Que você passou de um lado embaixo, depois do outro, depois, né? Pra quem não tem tanta habilidade, Carol, eu sempre falo, faz mais devagar, mais lentamente, que é muito mais fácil você não errar. Nossa, ficou lindo, ela fica bonita, né? Close, Rose Martins, e aí, Toninho, close, olha, boca, tudo, olho, tudo. Amo, gente. Tá linda, arrasou. Pronta para o feriado, quem quiser, vai lá nas redes sociais dela, arroba rosemartins.makeup, arroba rosemartins.makeup. E no Facebook também, Rose Martins, ela dá aula, maquina que é um negócio. Vai lá pra você aprender tudo. Um beijo, obrigada. Muito obrigada, viu, Carol? Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto